Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é um vídeo começando, vamos começar o especial de Natal. Gente, todo ano eu gravo para vocês, todo ano não, é o segundo ano, ano passado eu gravei, tem muito vídeo legal aí no canal, então é só você dar uma olhadinha, tá bom? E esse ano eu tô gravando novamente especial de Natal, mês inteiro de dezembro só com vídeos de Natal, tá bom meus amores? Inclusive, eu gravo sempre dois vídeos na semana para vocês, né? Dia de quarta e sexta. Agora esse mês de Natal vai ter três vídeos por semana, tá bom? Na segunda, quarta e sexta, então não percam, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum desses vídeos que eu vou postar, tá bom? Porque assim eu postando vídeo, o YouTube vai avisar vocês. E no vídeo de hoje, gente, nesse primeiro vídeo, né, especial de Natal, eu vim montar a minha árvore de Natal com vocês, que eu ainda não montei, então eu vim montar com vocês, vou colocar os enfeites do ano passado mesmo, vou mostrar para vocês tudo que eu fiz no ano passado, se vocês tiverem interesse, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo da playlist de Natal do ano passado, tá bom? E eu vou mostrar tudo para vocês aqui, então é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? No começo do vídeo, já deixa aquele like para me ajudar na divulgação do vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar. Então, bora para o vídeo! Gente, ó, coloquei todas as minhas coisas aqui em cima do sofá, tá? Não reparem a iluminação, gente, porque tá nublado, então por isso que tá meio estranho. Ó, aqui no canto tem a minha guirlanda, que eu fiz o ano passado, ó, para quem tiver interesse, eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo com todos os vídeos de Natal do ano passado. Ó, eu fiz uma guirlanda de papelão e EVA, gente, ó, EVA, EVA, aqui o sino também é EVA, ó, também é EVA e usei essas bolinhas que a gente paga bem baratinho, né? Então, ó, quem tiver interesse nessa guirlanda é um dos enfeites de Natal que eu vou estar reaproveitando esse ano. Aqui tem um outro enfeite também que eu comprei o ano passado, ó, bem simplesinho, também tem vídeo, né, que eu comprei algumas coisinhas, mostrei para vocês, comprei esse enfeite aqui que eu não sei onde que eu vou colocar. Tem a minha árvore ali no canto, ó, tá vendo? Ela tá toda desmontada, né? Desmontei o pé e amassei as folhas. Essa árvore, gente, eu paguei R$25,00 nela no ano passado. Ela tem 1,20m, se não me engano, tá? 1,20m, eu paguei R$25,00 nela no ano passado. E eu comprei esse ano também, gente, ó, a única coisa que eu comprei esse ano, tá? O restante foi tudo o ano passado. A única coisa que eu comprei esse ano foi essas duas luvinhas, ó, de Natal, de Papai Noel, né? Escrito Feliz Natal, que eu achei muito fofa e eu resolvi comprar, ó, eu paguei R$2,50 em cada uma, então eu comprei duas. Então, foi a única compra desse ano. O restante foi coisas que eu fiz, a árvore que eu comprei o ano passado, comprei o ano passado. Nessa caixa aqui, ó, tem todos os meus enfeites que eu fiz o ano passado, gente. Aqui, ó, abri a caixa. Aqui no cantinho tem o meu pisca-pisca, ó, que eu comprei o ano passado. Tá até com o valor, ó, paguei R$16,99. Ele é de luzinhas coloridas. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, pisca-pisca, né? Comum, de luzinhas coloridas. Aqui tem todos os meus enfeites, ó. Alguns enfeites que eu comprei, ó, esses Papai Noel que eu comprei. Tem vídeo, tá? Eu falando os valores do ano passado, quanto que eu paguei. Ó, tem bolas azuis, essas douradas. Tem os enfeites, ó, de árvore de Natal que eu fiz, gente, tudo com EVA. Olha que gracinha, ó. Tem esse alce, tem, ó, o Papai Noel. Tem Mickey com gorrinho de Papai Noel. Tem, ó, sino. Tem esse sininho com EVA com glitter. Tudo com EVA, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Essa estrela. Tem tudo passo a passo aqui no canal, tá, gente? Ó, do ano passado. Tem esse boneco de neve. Tem esse enfeite aqui de parede, gente, ó. Ele fica compridão assim na parede. É de colocar em parede, né? Onde você quiser. Aí tem vários lacinhos, ó. Vários lacinhos. A minha estrela, né? Do topo da árvore e os pezinhos da árvore. Então, vamos parar de falar, né, gente? Bora montar essa árvore comigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nada muito elaborado, compraem enfeite elaborado, ó. Dá pra fazer uma coisa bem bonitinha gastando super pouco, gente. Olha que gracinha que ficou, ó. Aí aqui embaixo eu coloquei esse ursinho aqui, que ele tem um gorrinho de Papai Noel, ó. Coloquei ele ali. E aqui tem as canecas do Lorenzo, ó, que todo ano a gente leva ele pra ver o Papai Noel e tira uma fotinha dele E vem nas canecas, ó, esse daqui ele tinha um ano e quatro meses, e aqui do outro lado, ó, ele tinha dois anos e quatro meses, ó, tá vendo? Então, as duas canecas ali embaixo, e a árvore, ó, pra vocês verem os detalhes, e lá em cima a estrela. Ficou bonitinha, né, gente, ó, e a minha bancada ficou assim, ó, vocês lembram que no vídeo que eu gravei pra vocês, né, essa peça do meu computador tava aqui em cima, ó, aí eu passei ela lá pra baixo, ela tá ali embaixo, ó, aí eu coloquei a impressora ali no canto, e o computador ficou assim, ó, aí eu dispus desse jeito, né, pra poder montar a nossa árvore. Aí, gente, ó, do outro lado da minha parede, eu coloquei esses enfeites aqui, ó, esse enfeitinho aqui, e a minha guirlanda, e eu vou mostrar pra vocês a minha porta da minha sala. E na porta da minha sala ficou assim, ó, eu coloquei esse enfeitezinho aqui, e ficou assim. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? E fiquem ligadinhos, porque agora tem três vídeos na semana, tá bom? Segunda, quarta e sexta, tudo especial de Natal. Vou trazer várias lembrancinhas pra vocês, várias lembrancinhas pra dar, né, no Natal, se você não tá com condições de dar uma coisa muito elaborada, muito cara, eu vou dar ideias pra vocês de lembrancinhas bem fáceis de fazer, decoração pra árvore, decoração pra casa em geral, tá? Então, fica ligadinho. E não deixam também de ir lá conferir a playlist, né, de vídeos de Natal do ano passado que eu fiz com todos esses enfeites aqui, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar. Me sigam lá no Instagram também, se caso vocês quiserem algum molde que tá aqui na árvore, vai lá me pedir, me segue, vai lá me pedir, tá bom, meus amores? Então, o vídeo foi esse, foi o primeiro vídeo do Natal, né, especial de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!